Coloca imagens aqui, Fred Silveira, nosso cavaleiro fantasma, já não tá mais a cavalo, rapaz, o homem de blazer, camisa, cavalo, microfone, esse homem não é normal não, não é. E agora vai vir pra falar sobre uma cadela que foi furtada, da raça bully, American bully, que foi furtada ali na região noroeste. Onde que foi? Conta a história pra gente, Fredão. Pois é, Branquinho, nós começamos aqui mostrando justamente quando eu cheguei a cavalo pra mostrar que nem quem mora nessas zonas mais afastadas, como na zona rural, tá tranquilo e distante da criminalidade. Aqui nessa fazenda, que eu posso dizer fazenda aqui, os caras chegaram aqui e roubaram a Jade. Eles furtaram a Jade, que é essa caderninha que nós estamos mostrando. Tô com o Marcos aqui ao meu lado, ele que é comerciante, que ele tava me contando que foi só ele viajar, essa pessoa, o bandido, o criminoso ou os criminosos, aproveitaram pra chegar aqui no local dele, cortaram a grade ali e acabaram levando a cachorra. E o pior não é isso. O pior é que além de levar uma, eles acabaram envenenando outras. É, eles envenenaram uma, né, mataram outra envenenada também e roubaram a Jade, né, que é uma cachorra de... a gente tem uma grande estima e a gente tá assim, querendo ela de volta, né. Essa cachorra, ela tem um valor imensurável pra nós. Eles aproveitaram que eu saí de viagem e cortaram a tela e levaram a cachorra. Agora, você tava me contando que não é a primeira vez, porque já entraram aqui e já roubaram também. Eles furtaram um material teu aqui, um arreio, um material que tinha aqui. É, a gente tem tropa, né, temos cavalos e eles entraram e furtaram, né, arreios, né, cabeçadas, né, argolas. E, então, tá acontecendo esse tipo de furto aqui na nossa região aqui, Parque Maracanã. Aqui no Parque Maracanã, Branquinho, nós estamos aqui num conjunto, num condomínio de chacras, que todo mundo aqui se conhece. E o que o pessoal tá pedindo agora é que, se de repente alguém conseguir encontrar essa cadela Jade, que entre em contato com a família ou com a polícia pra devolver. Porque não se trata apenas de um cachorrinho, de uma cachorrinha ali. É, segundo o próprio comerciante, um membro da família, porque eles estão todos muito sentidos com o furto dessa cadela. Tá todo mundo aqui naquele clima muito chato, todo mundo triste, porque a cachorrinha já tá com vocês há muito tempo. É, ela já tem que estar conosco, já tem quase dois anos que ela está conosco, né. E eu tenho uma filha aí, ela tá sentida muito com esse roubo dessa cachorra. E eu tenho certeza que o pessoal vai nos dar uma resposta, o pessoal da polícia, agora vocês aí da imprensa dando esse apoio aí. Com certeza, eu sei que em breve nós vamos ter uma resposta, que a gente vai encontrar. Pra que lado que é aí na região do Oeste, Fred? Das cachorrinhas que foram envenenadas. Nós estamos aqui, Branquinho, aqui é a 070, não é? É a 070 aqui, é um pouco pra baixo da barreira, não é isso? Isso aqui, depois da Vila Mutirão. Aqui é uma região de chacras, de condomínios de chacras, onde o Marcos mora com a família. E das cachorras, as duas que foram envenenadas, graças a Deus vocês conseguiram ainda reverter e trazer uma de volta. É, eu consegui, deu um antitóxico pra uma, consegui salvar. Agora a outra eu não consegui salvar, ela morreu. Que era a cachorra que dava mais sinal. Ele teve tempo, né, pra poder premiar as cachorras. Mas, né, ele com certeza envenenou de uma por uma. E a que era mais brava, a que dava mais sinal, foi a que morreu. E a gente conseguiu salvar essa outra aí. Estamos em busca da Jade, né, que é o nosso foco agora. Agora, aproveita a nossa audiência e pede pra qualquer pessoa que encontrar alguém tentando vender essa cachorrinha. Ou de repente você vê essa cachorrinha em algum lugar que entra em contato. Positivo, isso mesmo. Eu tenho a esperança que eu sou uma pessoa bastante conhecida na região, aqui em Goiânia, em geral. Você que vê ela aí, que puder nos ajudar, a gente vai ficar muito grato. O nosso coração vai se alegrar quando essa cachorra chegar. Que eu tenho certeza e a convicção que nós vamos encontrar essa cachorra. Olha aí, Branquinho. Só pra você de casa entender, o cara, além de vir aqui, ou os criminosos, a gente não sabe quantas pessoas são, aqui tem até câmera, mas ele aproveitou a parte do canto lá da fazenda pra poder cortar a grade, entrar, ter acesso, então, à Jade. A família até acredita que ele deve ter chamado a Jade ali, mas próximo, levou a Jade. Então, você que tá assistindo ao Cidade Alerta, se você vê essa cachorrinha, se você encontrar alguém tentando vender essa cachorrinha, é uma cachorra que até ela... Aqui, ó, me dá aqui a foto dela aqui, ó. Ela até tem a cara meio fechada, mas o pessoal falou que é uma cachorrinha muito dócil, como a gente tá mostrando aí. E é uma cachorrinha que já tá aqui na família há muito tempo. O pessoal tá tentando encontrar, porque realmente a família tá muito sentida, viu, Branquinho? Pois não? Prede, pelo jeito que tá me falando aí, foi um negócio todo planejado, né? Foi pra buscar a Jade, né, na maldade, além da picaretagem de furtar o cachorro dos outros, foi na maldade ali, envenenou os outros, foi no cantinho, cortou, né? Pra mim é praticamente certeza aí que alguém que conhece ali, que anda por ali, que passa por ali sempre. Claro, sem citar, sem fazer nenhuma ilação. Eles têm alguma desconfiança? Até pra pessoa que fez isso aí abrir a capa do Oi e devolver logo. Pois é, Branquinho, a gente até conversava isso agora mais cedo, né? Que claro que o Marcos, ele tá aqui na esperança de poder encontrar. E realmente, quem veio aqui, sabia do dia a dia da família, porque esperou justamente vocês viajarem. E aí o Branquinho fez a pergunta que eu te repasso, claro que você não pode, se necessário, às vezes nem responda, pra não comprometer, mas vocês têm aí uma desconfiança de alguém, já que todo mundo aqui se conhece? Olha, a gente teve uma informação de uma vizinha que por volta de duas horas da manhã, um meliante aí de bicicleta, é que levou essa cachorra sentido Jardim Primavera, certo? Então a gente já tá tendo essa informação, estamos buscando essas informações. Então é gente que, de fato, conhecia a família, porque eu fui fazer essa viagem e aproveitou do momento que eu não estava, pra poder vir roubar, né? Então a gente desconfia, sim, de alguém, sim. Ó, eu vou fazer o seguinte, Branquinho, já que a gente falou disso, vou dar o recado pra você. Você que pegou. Devolve que dá tempo, porque a polícia também já tá no negócio, tá bom? O pessoal já tá sabendo aqui de umas informações, então quem pegou, pensa duas vezes, volta aqui de madrugada, na calada, bota a Jardim na grade e diz, vai minha filha, pra dentro, que a polícia vai te encontrar. Recado tá dado, não vou nem reforçar que Fred Silveira falou tudo, tudo, tudo. Valeu, meu irmão, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.